Calma! Antes de você ir para o meu vídeo, eu quero te fazer um convite para participar do meu workshop. É um workshop gratuito e online, onde eu vou te ensinar como passar em cálculo. Eu vou te dar o passo a passo, tudo o que você deve e não deve fazer para aprender essa matéria aqui, que assusta tanta gente. Então, aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição, eu vou deixar um link para esse workshop. Você clica, ele vai ler dia 4 de 11 de novembro e eu te espero lá para você aprender cálculo de uma vez. Olá, Helper! Professor Denis da área. Agora a gente vai treinar a regra do quociente nas derivadas. Regra do quociente. Aquela regrinha que eu mostrei no outro vídeo. U vezes V menos... U'V menos U vezes V' sobre V ao quadrado. Professor, do que você está falando? Olha aí, regra do quociente. Tem aí na playlist. Então, vamos supor que eu tenho essa função aqui. Ó, F de X é igual a seno de X sobre X mais 1. E o professor fala para mim, derive Denis, como você faz para derivar essa função? Símbolo da derivada primeiro, certo? Segundo ponto, aqui tem uma divisão, certo? Eu tenho X em cima, tenho X embaixo, eu tenho que aplicar obrigatoriamente a regra do quociente. A regra do quociente é o seguinte, ó. Quando você tem uma função onde em cima você tem uma coisa com X, nesse caso eu chamo de U. E embaixo você tem uma coisa com X, nesse caso eu chamo de V. A derivada dessa função, ó, o símbolo de derivada aqui, ó. Nossa, que zoado, né? A derivada dessa função vai ser derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Eu não pus X aqui em todo mundo para não ficar um negócio enorme, mas entendeu, né? De cima é o U, o de baixo é o V. Qual é a derivada? Derivada do U vezes o V menos o U vezes a derivada do V sobre o V ao quadrado. Então vamos partir para essa derivada. Vamos fazer esse cara. Quem é o meu U nesse caso? No meu caso U é o cara de cima, certo? Aqui, ó, seno de X. Quem é o meu V nesse caso? Nesse caso o meu V é o X mais 1, é o cara de baixo. Correto? Então vamos derivar. Vamos derivar. Derivada do U, derivada do primeiro, derivada de seno, cosseno de X. Vezes o segundo, o meu Vzinho aqui, ó, X mais 1. Menos o primeiro, certo? Menos o U. Vezes a derivada do segundo, que é X mais 1. Qual a derivada de X mais 1? Derivada de X é 1. Derivada de 1 é 0. 1. Olha só. Então deu 1 mais 0. 1 mais 0, 1. 1 vezes seno de X é o próprio seno de X. Então eu não vou copiar todo esse treco aqui, eu deixo só isso. Ok? Beleza? Derivada de X é 1. Derivada de 1 é 0. 1 mais 0, 1. 1 vezes seno de X dá seno de X. Mas professor, por que derivada de 1 é 0? Porque 1 é uma constante, certo? É uma constante. Ele não muda. Sobre o V ao quadrado, certo? Ou o segundo. Você vê que às vezes eu falei o primeiro, às vezes eu falei o segundo. O primeiro que eu quero dizer é o de cima. E o segundo é o de baixo. Tá bom? Sobre o segundo ao quadrado. Acabou. Eu apliquei a regra do quociente. A regra da divisão. Ok? A gente se encontra na próxima aula.